Música Olá galera, tranquilo? Estou aqui com o meu personagem nível 1, aqui na porta do dragão ancestral E vou tentar enfrentá-lo agora Música 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 Tá aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Um grande abraço Tá aí ó, conferindo, não sei se eu mostrei Nível 1 Pelado Um forte abraço E até a próxima Música